mas eu te deixo constrangido muito mas você não ri mas eu sei mas é um humor de constrangimento que eu gosto tá eu sei eu pratico no meu show também mas no meu show que é um lugar fechado entre quatro paredes que o teatro é igual um quarto eu falo isso pras pessoas ai que legal o teatro é a mesma coisa que um quarto são quatro paredes por isso que o cara fala ah quebrou a quarta parede do teatro por isso que no teatro você pode fazer tudo porque ali você tá e quando você fecha ali isso a pessoa paga pra exatamente ver aquilo você vive aquele mas ai carioca eu tenho uma teoria sobre isso se o meu público tá me vendo em todo lugar falando a mesma merda que eu falo e ela paga o ingresso pra ir ver meu show porque ela tá vendo aquilo e ela quer ouvir aquilo também isso é diferente não eu sei mas se eu vier aqui e falar as coisas mais polidas e as coisas não sei o que e a pessoa achar isso legal e lá no show ela for eu vou tá traindo elas eu vou tá traindo o público ele traiu ele é fiel eu tô vendendo uma coisa pra pessoa que lá no meu show não é real eu também acho eu sou assim aonde ele tiver ele vai ser esse cara mas eu faço o contraponto também tá certo mas você a gente sabe que o seu show não é igual o meu não engraçado não quer dizer a gente sabe não não putaria você faz as suas imitações você faz mas eu tenho putaria também tem mas não aquilo que eu te falei você não me conhece tem quatro paredes amigão mas quando vai lá ver eu vi teu show já você sabe que eu já vi mas olha que a gente sabe que eu vou tá que a gente sabe que eu vou tá